Estádio Freio Epifânio e Ponte Dom Felipe Gregory entregues ao povo. Estação rodoviária quase pronta. Rodovias regionais sendo recuperadas. A estrada de Montes Altos a Sítio Novo vai ser asfaltada. Avenida Pedro Neiva de Santana em obra. A polícia tem viaturas novas e a cidade tem mais segurança. O Viva Meu Primeiro Emprego abraça 1.430 jovens imperatrizenses. Viva a água e viva a luz. Pagam as contas das famílias carentes. A Suzano Celulose chega com investimento de 4 bilhões de reais e milhares de empregos. A saúde ganha mais 24 UTIs neonatal. Mantém 20 leitos de UTI nos hospitais particulares e participa do esforço da Prefeitura por mais 10 UTIs no Socorrão. Novas ambulâncias. Hospitais de 20 leitos das cidades da região em construção. 15 quilômetros de asfalto novo para ruas e avenidas. Imperatriz está em construção. Governar é cuidar das pessoas.